O Atlético apresentou hoje o atacante Leonardo, de 29 anos, que estava no Coritiba. O clube adquiriu 50% dos seus direitos e o jogador assinou o contrato por 3 anos. Acompanhe na íntegra a entrevista coletiva do atleta. Leonardo, você lá em Coritiba, a informação que tivemos do presidente, até em entrevistas, que pesou a sua vontade. Segundo ele, você pediu para vir ao Atlético, você queria voltar a Minas Gerais. Foi isso mesmo? E essa sua relação, nascido aqui, da terrinha, voltando para casa? Foi isso mesmo. 18, 19 anos, sempre joguei base contra a Cruzeiro Atlético. Nunca tive oportunidade de jogar aqui. Fui vendido por Vitória quando eu tinha 19 para 20 anos. Jogava no Vila na época. E comecei a rodar. Rodei para alguns clubes. E agora, com 29 anos, surgiu a oportunidade. Eu cheguei perto do presidente, pedi para ele olhar com carinho, como se fosse para um filho dele. E como eu tenho uma relação muito boa com ele, ele entendeu o meu caso e, graças a Deus, ele liberou. No Curitiba, você sofreu muito com as lesões. E você chega para uma posição onde hoje tem um quase insubstituível, que é o Jô, que o torcedor gosta muito, que veio e caiu nas graças. Como é que você pretende esse seu aproveitamento no Atlético, aguardar essa oportunidade ou até mesmo jogar ao lado do Jô? Olha, eu sou privilegiado. O Jô é um cara hoje querido aí. O time está voando, está bem. Mas eu vim para um time que está lutando para ser campeão. Eu tenho que trabalhar. Minha motivação é enorme. Estou muito motivado. É trabalhar bastante. E pela hora que surgir a oportunidade, que, sabe, eu possa jogar eu, jogar junto com ele, como você mesmo disse. Em cima disso, para jogar ao lado do Jô, fala um pouquinho dessa sua característica. Como é que você entende que poderia ser formado esse ataque? E já está em condições de ser utilizado a partir de agora, já de quarta-feira, se o Cuca quiser? Já, já estou à disposição. Já estou treinando desde sexta-feira. E minhas características... Eu sou um centroavante de área, mas eu gosto de sair também. Às vezes eu venho buscar um pouco a bola no meio aqui, saio para fazer uma tabela, para o segundo atacante, no caso, poder entrar numa possível saída minha. Leonardo, o Atlético hoje é um time muito bem encaixado no Campeonato Brasileiro, tanto que é o líder. Isso facilita muito para um atacante? Sabe que vai ser meio que só empurrar a bola ali para o gol, porque os atacantes têm oportunidade de finalização? Sem dúvida. Quando você joga num time que está encaixado, você que é centroavante, no caso, você sabe que todo jogo vai ter duas ou três oportunidades de gol. O difícil é quando você está num time onde você não costuma ter nenhuma chance durante o jogo. Mas tratando o Atlético, no momento, hoje, você sabe que vai ter duas ou três oportunidades para o jogo. Leonardo, existe a possibilidade, às vezes, do jogador, quando é contratado, de chegar para ser a solução dos problemas. E aí o jogador vem pressionado. O teu caso é diferente. Como a gente bem disse aqui, é um time encaixado, que briga pelo título, como você falou. E você chega, a princípio, para ser o reserva imediato do jogo. Como é que você trabalha na sua cabeça a dificuldade da luta pela vaga no time titular, ao mesmo tempo, com essa ausência de pressão, já que você vem para conquistar o espaço sem a necessidade de ser um resolvedor de problemas? Eu já acho o contrário. Eu penso que eu me cobro bastante e sei que a hora que eu precisar de mim, se tiver alguém, o campeonato é longo, se tiver alguém suspenso ou machucado, eu vou ter que entrar e dar conta do recado. Porque, ao mesmo tempo, se eu achar que está sem pressão hoje, se eu entrar e não for bem, vai todo mundo criticar. O André era o 9. Você vem para assumir qual camisa? Não sei, eu acho que... Eu estava conversando com o Carlos ali, eu acho que você é o 29. Leonardo, a gente, quando ficou sabendo da tua contratação, a gente lembrou na hora do lance com o Leonardo Silva, aquela cotovelada, não sei se foi acidental, o Leonardo ficou bastante bravo na hora e já conversou com ele. É coisa que acontece no campo também, né? É, aquilo ali foi coisa de dentro do campo mesmo. Aquilo ali já deixamos de lado. E a bolerada é complicada, é foda. A bolerada já mandou os roupeiros me colocarem no armário do lado dele ali. No primeiro dia eu cheguei, a primeira pessoa que eu vi foi ele, mas já falei com ele, já está tudo certo. Em cima desse jogo ainda, aqui, o Cuca te deu uma dura na beirada do campo, você deu meio que um tapa de luva, eu estava perto, você voltou, professor? Espera aí. Ele está bom, exagerei. Já tomou uma dura antes de chegar no Atlético? Foi porque a bola bateu na minha mão, uma dividida com o Heavy, a bola bateu na minha mão. E no calor do jogo eu achei que ele tinha falado que eu tinha dado uma abraçada nele. Eu falei, não, pessoal, não dei soco. Aí na hora ele me xingou um pouquinho, mas depois ele veio e pediu desculpa, super tranquilo. Leonardo, você vem para um Atlético que amanhã completa um ano sem perder como mandante. Como é que você avalia essa situação? Tomara que continue assim, né? Estou aguardando aí para a minha documentação ficar pronta, ser regularizada. Espero que eu possa estrear meu primeiro jogo aí e que o time continue mantendo essa sequência boa. Leonardo, até semanas atrás você era adversário do Atlético e analisava, creio, quando você enfrentou o Atlético aqui na Arena Independência. Qual que você acha que é o segredo desse time que lidera o campeonato há 13 rodadas e de que agora você faz parte? Acho que é a humildade. Humildade para marcar, porque se comenta muito lá fora que a equipe está correndo bastante, ninguém tem vergonha de correr, dar um carrinho e marcar. E na hora que está com a aposta da bola, o time joga, né? Então acho que esse é o segredo do Atlético hoje. É a humildade, todo mundo correndo um para o outro. Leonardo, vai começar o segundo turno na quarta-feira. Pelas características, agora que todo mundo já se conhece, pela expectativa que vocês têm. A gente pode dizer que é um novo campeonato que vai começar? É, o campeonato fica um pouco mais forte agora, né? As equipes que estão na zona ali já começam a dar uma encorpada, o pessoal também que estava disputando a Copa do Brasil, o Libertadores, o pessoal já está mais forte. Então a gente manter esse mesmo ritmo aí, não perder o foco. Acho que a gente tem tudo para chegar no final brigando pelo título. Obrigado. Obrigado. Obrigado.